Olá, agora a gente vai instalar um sistema de headset integrado, nesse quadro aqui, que é 29. A gente escolheu uma caixa de direção que tem as esferas protegidas ali, então a gente vai ter que colocar uma pra cima e a outra embaixo. Pra isso a gente vai usar uma prensa de caixa de direção que faz esse trabalho de colocar ela no lugar. Antes de você começar, o que você tem que ver é se a parte superior e inferior aqui não tem nenhum resquício de pintura, não tem algum calombo em cima. Porque quando você coloca a caixa de direção aqui, se ela não assentar direitinho e ficar um pouquinho de lado, ela já pode dar problema, já não vai ficar a mesma coisa. Existe, então, o pessoal quando faz uma montagem ultra sofisticada, em bicicletas de competição e tal, o pessoal tem o que eles chamam aqui de um faceador, que é basicamente que nem essa prensa colocada do lado aqui e você dá uma passagem e coloca tudo no esquadro, ela encaixa aqui dentro e você tem o esquadro perfeito. Geralmente vem direitinho aqui, aí no nosso caso, que é uma bicicleta que não vai entrar na competição, dá pra fazer assim. Se você sentir alguma coisinha aqui, você pode ir numa... leva o quadro numa oficina especializada, que tem um faceador e pede pra passar o faceador. Não compensa comprar um faceador pra ter em casa, você vai fazer pouquíssimas montagens e é uma ferramenta que às vezes custa mil reais e você leva numa oficina e isso custa às vezes dez, vinte reais. Você faz, o cara faz, dá pra você e você volta pra casa e continua brincando. Então pra isso a gente vai montar aqui a nossa ferramenta. A gente tem que escolher qual o pino desse da ferramenta que funciona melhor. A gente tem vários pares aqui. Nós temos que achar um aqui que encaixe bem, que tenha pouquíssima folga, pra que ele coloque no esquadro, não force nada de um lado pro outro. Então você pode ver, tem esse daqui. Aí tem o outro que a gente usa pra outra caixa, você vê lá, ela fica folgada. Então a gente vai pro que tem quase nada de folga. Então pra isso a gente coloca o de baixo, nós vamos colocar a caixa que vai pra baixo, tá? Ela é colocada aqui e a outra pra cima. Antes de você fazer isso, convém passar uma lasquinha de graxa aqui pra facilitar a entrada. É pouquinho, isso aqui é só pra fazer a montagem, tem nada a ver com lubrificação da caixa de direção. Isso aqui é só pra facilitar a entrada aqui da caixa, pra evitar qualquer enrosque de um lado e outro. Então aqui vai isso. Aí a gente pega a caixa que vai por cima, a chave vai aqui, tá? Aí você vê que ela fica bem estabilizada, né? A chave toda fica estabilizada. Aí a gente usa um anel pra não ter que ficar rodando muito a mão. E encaixa a chave. Depois disso é basicamente apertar aqui. Você tem que imprensar isso aqui até que toda a borda aqui fique na mesma distância, fique tudo igualzinho. Vê que quando chega, quando endurece pra valer, você pode olhar que tá tudo igual. Então assim a caixa de direção tá colocada aqui. Depois a parte do garfo. Aí tem a questão de colocar o anel do garfo ali, como colocar aqui, colocar aranha na parte de dentro do garfo pra fazer a prensagem geral. Tá bom? Mas colocar a caixa de direção nada mais é do que colocar essas duas pistas de esferas no quadro. Tá bom? É isso aí. Essa caixa de direção é a mais simples. As outras, que você instala também, são maiores, consequentemente você tem os maiores aqui. Então essa ferramenta aqui custa R$ 120,00. Então essa ferramenta aqui custa R$ 120,00.